vou mostrar essa chácara pra vocês, ó chácara Montebello, tá? 16 mil metros quadrados de área de terreno, são 3 terrenos com 3 escrituras separadas, tem 260 metros de área construída ó pessoal, chegando então aqui no laguinho tá? só pra vocês verem ó que bacana que é aqui, ó o laguinho não é muito grande mas dá pra criar uma criação de peixe aqui, ó que chique pessoal, ó já se imaginou ser pescando aqui, ó e a proprietária falou assim que aqui nessa região aqui tem duas nascentes tem bastante pé de frutas, tá? ó, muita coisa mesmo como eu falei, são 16 mil metros, 3 terrenos que tem as propriedades, tem 6 mil e os outros 2 demais terrenos, tem 5 mil metros quadrados cada um, tá? 16 mil metros quadrados, num preço super bom, tá? tem muitos pés de fruta muitos mesmo, tá? ó o cachorro, o cachorro é companheiro bastante árvores, tá? tem galinheiro tem canil olha que bacana aqui, ó qualquer dúvida que tiver aí, ó vocês podem perguntar aí que a gente responde com o maior prazer pra vocês, tá pessoal? vai deixar tudo certinho na descrição tem o Cresce todas as informações casa toda varandada tá? ó, tem garagem pra pelo menos uns 2 carros daqui a pouco eu vou estar filmando pra vocês lá dentro aqui, ó ó, aqui tem como se fosse o quintal dessa casa ó lá, tem uma área bem terraplanada ali, ó ali dá pra ser um campinho de futebol, hein? olha que bacana aqui, ó ó, aqui, ó dá pra fazer um campinho de futebol ó, já tá no jeito já, tudo terraplanado bonitinho, ó aqui na varanda a gente tem como se fosse uma área gourmet, tá? eu saindo daqui eu vou entrar dentro da casa ali, ó pra vocês verem aqui a varanda, ó tá vendo, ó ó, entrando aqui a gente tem uma sala de jantar, né? e uma sala tá, ó vou dar um giro aqui pra vocês verem ó olha que bacana aqui, ó pessoal, ó ó entrando aqui a gente tem a outra sala ó tá vendo? aí nós temos o primeiro quarto temos o primeiro quarto tá? saindo aqui nós temos o banheiro ó e aqui nós temos o quarto de hóspedes ó beleza, pessoal? qualquer dúvida que ficou aí, ó assim que é óbvio que numa imagem de uns cinco minutinhos não tem como mostrar todos os mínimos detalhes, tá? bora pras imagens do drone aqui, ó vou subir mais ou menos até uma altura considerável, né? mais ou menos uns oitenta metros de altura pra vocês ter mais ou menos uma dimensão aqui da região, né? ó ó decolado aqui revelando a propriedade como eu sempre faço tá, ó tem bastante área verde tá? bastante área de proteção permanente a PP, né? aqui a lagoinha aqui, ó ela fica mais ou menos aqui, ó ó a lagoinha ali, ó conseguem ver ali, ó ó vou tentar baixar lá pra vocês verem, ó ó lá o laguinho lá que da hora ó lá o laguinho lá, ó tá vendo o laguinho? ó aquela área que eu falei lá do campinho de futebol, ó aqui também dá pra ver pessoal, lá a Serra do Taquiri ó que bacana lá, ó pessoal, ó tô voltando aqui pra vocês verem, ó bastante árvore, tá? não é muito é muito longe da cidade, tá? o asfalto é logo ali na frente tem projeto pra asfaltar aqui, tá pessoal? daqui um tempo vai ser asfaltada ó, a São Pedro fica localizada a 180km da capital paulista, tá? cinco rampadas a delta balonismo paraquedismo aeromodelismo tudo sobre o country as melhores áreas do Brasil estão aqui piscina olímpica aquecida municipal com hidroginástica, tá? complexo das águas, né? raft tirolesa aqui tem copa baja com a Mitsubishi Cup enfim tem muita coisa bacana que acontece aqui, tá? venha tomar um café venha conhecer sem compromisso você chegou até aqui queria estar agradecendo a tua presença muito obrigado aí pela companhia nós nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe e foi a próxima a próxima